Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre XP, prever fim do Itaú Personal IT em 3 anos se seguir recebendo migração de recursos Segundo a XP, os clientes do Itaú Personal IT estão migrando para a XP É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda E aí pessoal do canal, aqui é o André Sarad vim aqui agradecer principalmente ao Leandro por todas as dicas que ele me deu de como conseguir cartões hoje, graças a ele, eu tenho vários cartões eu tenho o Free, eu tenho o Mundo 1, 2, 3 eu tenho a América Express do Bradesco enfim, eu tenho vários hoje, graças ao Leandro, tenho certeza disso se não fosse a ajuda dele, eu não teria nada então, muito obrigado Leandro e fica aqui minha gratidão, admiração e meu respeito um abraço pra todo mundo aí pessoal, valeu XP, prever fim do Itaú Personal IT em 3 anos se seguir recebendo migração de recursos a XP Investimento recebe todo dia cerca de 150 milhões de reais de recursos antes investidos com o Itaú Personal IT que pode desaparecer se esse ritmo se mantiver disse sócio da XP pondo mais combustível na recente disputa entre as empresas parceiras o Itaú Personal IT pode acabar em 3 anos considerando a continuação do ritmo de migração de recursos disse Gabriel Leal sócio e chefe da área comercial e de relacionamento com clientes da XP durante teleconferência com jornalistas nesta quinta-feira as declarações foram feitas após o Itaú Unibanco Itu B3 Itu B4 que tem 49,9% das ações da XP ter iniciado nesta semana uma campanha publicitária que critica o modelo de negócios da plataforma de investimentos baseado em agentes autônomos do qual a XP é maior expoente no Brasil este foi o vídeo que causou todos os problemas referente a eles aí a moda aqui em 2019 é ter conta em corretora meu assessor assessor também tá na moda insiste o tempo todo investe nisso, investe naquilo não tem risco é ele eu me senti no rei de Wall Street aqui em 2020 deu pra ver que não tinha risco pra ele né que ganhava começou por tipo de investimento ganhava é ainda bem que você deixou o dinheiro no Personal IT são especialistas isentos aprendeu? rei de Wall Street em 2020 invista com o Itaú Personal IT em 2021 você vai se agradecer por isso por que o Itaú não acaba com conflitos internos? antes de atacar competidores questionou o Léo o Itaú foi muito infeliz com a campanha deu um grande tiro no pé dizendo que o banco denegriu a imagem de cerca de 10 mil agentes autônomos no Brasil para o executivo da XP o Itaú agiu com hipocrisia ao apontar conflitos de interesse dos agentes autônomos uma vez que também tem conflitos internos não resolvidos com vários dos próprios produtos de investimentos do banco como os de fundos de previdência de baixo risco que cobram taxa de administração de até 3,5% ao ano acima da Selic atual de 2,25% Leal disse ainda que se o Itaú estiver desconfortável com o investimento na XP deveria repensar acrescentando ainda mais tensão a disputa a XP publicou um anúncio a clientes prometendo dar como brinde um colete com a marca da plataforma a cada colete presenteado doaremos um cobertor para proteger quem precisa através de nossa ONGs parceira diz trecho no anúncio em outra transmissão quase simultânea pela internet executivos do Itaú afirmaram que a campanha publicitária não teve um alvo específico e que a participação que tem na XP não interfere na plataforma de investimento do próprio banco o embate ganha cor por um momento em que a taxa básica de juros na mínima histórica no país amplia a concorrência de bancos e plataformas de autônomos por recursos de investidores aí a XP fez um anúncio informando assim se você transferir dinheiro em TED do Itaú para a XP ganha um colete de presente da marca da XP e com isso a XP doaria um cobertor para ONGs parceiras da empresa começou literalmente essa guerra aí de investimentos Itaú Personalité XP Corretora lembrando que a XP o Itaú é detentora de 49,9% então o Itaú também ganha referente aos investimentos feitos na XP e tem o banco de altíssima renda que é o Itaú Personalité onde milhares de pessoas tem uma agência exclusiva do Itaú inclusive o Itaú ainda é um dos bancos poucos ainda de alta renda que mantém uma agência exclusiva em todas as capitais praticamente tem uma agência do Itaú Personalité que enfrenta aí literalmente esse mar aí de investidores que estão aí migrando para a XP e outras corretoras mais no entanto vale a pena refletir ao fazer a transferência de dinheiro para a XP verifica realmente se o valor que o Itaú está pagando está abaixo do mercado e se o que eles estão te oferecendo é melhor do que você tem no banco tá certo? sempre faça essa reflexão sempre eu comento aqui no nosso canal tá bom? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus Tchau Tchau